A H pode ser frequentemente associada a outros problemas e suas consequências podem ser vistas na vida da criança, nas emoções. Olá, Fernando. Oi. Isabela, você não devia estar em repouso absoluto? Não, eu fui hoje cedo ver o doutor e ele me disse que caminhar me faz bem. Afetando o desenvolvimento do menino. Estou lendo um diagnóstico sobre os gêmeos. Aliás, tem alguns dias que eu queria te dar um documento, mas houve esse problema do bebê. Então... Que documento? É um esboço que o meu advogado fez, referente aos termos do nosso divórcio. O seu chá... Desculpe, senhor. Eu não sabia que estava ocupado, senhor. Você é sempre tão competente. Eu sou assim, desculpa. Tá? Seu chá, senhor. Obrigado. Obrigado, Ana. Tome quentinho, é mais gostoso. Sim. Com licença. Um chá? Isso. Vai me ajudar a dormir melhor. Pra mim é bruxaria. Pra quando quero os meus comentários, senhor Lascudan? O mais ser possível, Isabela. Assim será. Ana, você é maravilhosa. Eu tenho... Olha aqui. Vai me ajudar. Eu tenho... Por favor. E todos alas, alas, amores... São Fernando? São... São Fernando? Que que foi? Eu não sei... São Fernando? Vem cá, vem... São Fernando? São Fernando? São Fernando? Seu Fernando? André, acorda! Seu Fernando? Seu... Seu Fernando? Seu Fernando, essa não é sua cama. Seu Fernando... Por favor, não faça isso. Seu Fernando! Por favor, não faz isso, seu Fernando. Olha, eu tô muito cansada. Ana, meu! Senhor! 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 Senhor, tá tudo bem? Senhor! Você me ama? Ana, só eu posso fazer você feliz. Ah, é? Olha só! Olha... Espera... Que doideira é essa que tá acontecendo aqui? Nossa senhora, me diz que loucura é essa que tá rolando? Meu Deus! Por favor, fala com ele. Explica pra ele que eu tô com sono e que eu preciso dormir. Senhor... Não, Ana, não, 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 não. Ana, você não pode dormir na mesma cama que o seu Fernando. Hum... Bom... Só um pouquinho. Ana! Você tá acordada? Oh! Ai, meu Deus! Calma, calma, não, 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 Fanny, calma, calma, calma. Espera, não é nada disso que você tá pensando. É que, de repente, o seu pai chegou aqui e eu acendi a luz quando vi... Aham, assim de repente. O quê? Eu juro, foi assim. Ah, não vai me contar. Fanny, não aconteceu nada aqui. Olha, eu juro por Deus. É, não dá pra acreditar. Menina, você acredita em Deus? É importante que você acredite, isso é muito sério. Ele, de repente, entrou. Eu acendi a luz e, de repente, ele apareceu do nada e me disse... Você me ama? Então, eu... Eu fiquei aqui e disse... E aí, ele me disse... Eu sou o único que pode te fazer feliz. E aí, apagou e dormiu. Ai, Ana, que incrível. Que legal. Não, garota, para. Ele adormeceu logo depois que disse isso. Não foi legal. Ai, meu Deus, eu tô cansada. Não aconteceu nada aqui, eu juro, eu juro. Olha, a porta tá aberta, a luz tá acesa e eu tô de pijama e tô muito cansada. Ah, mas que pena. Que pena o quê? Mas que pena que não aconteceu nada. Fanny. Ah, você não gostaria. Eu não gostaria, gatinha. Com o seu pai? Não, não dá. Aham, tá. De repente, deixou de amá-lo. Ah, tá. Seu nariz vai crescer que nem o do Pinófio. Olha aqui, eu tô zangada com o seu pai. Ai, que surpresa. Como se fosse uma novidade. Fanny. Que? O chá. Qual chá? O chá, caramba. É que eu acho que o seu pai... O meu pai e o chá... É que ele tem um pouco de sonambulismo e eu dei um chá bem forte pra ele. Foi isso, senhor. Foi isso, senhor. Não, não pode ser. Ah, que coisa. Falando do Maurício. O quê? Maurício? Quem é Maurício, senhor? Maurício. Não estamos sozinhos, senhor. Isso é louco. Ainda bem que você reconhece isso aqui, é uma loucura. Sim, absolutamente. Absolutamente. Caramba. Isso. Engraçado. Coloquei laranja, maracujá, valeriana, erva citreira, hortelã e coloquei também limão. E aí eu espremi bastante pra aproveitar o suco. É, mas ele não conseguia dormir, então eu fiz esse chá que é uma bomba deliciosa. Olha só o resultado. É. Funcionou, né? Tô vendo, derrubou ele. Isso? Mais ou menos. Bom, e agora o que vai fazer? Aí! Agora chega, vai. O quê? Vamos levá-lo pro quarto dele. Não, ele é pesado, né? Bastante. Ai, eu tô cheia de sono, e agora? Eu tô quase dormindo em pé. Sim. Mas olha só, o seu pai tá apagadão. Como você vê, não vai acontecer nada. Mas e se o sonâmbulo quiser te dar uns beijinhos? Dorme comigo. Não para com você. Por favor, Fanny. O que que dá azar? É que eu ouvi uma vez que dormir a três não é muito legal. Boa noite, tá? Descanse um pouco. Vai. Tchau. Vem. Estefânia! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Senhor, não. Calma aí, senhor, não. Não, não... Não, não... Calma, senhor. Calma, respira. Vem cá. Vem aqui. Levanta. Levanta. Assim. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Assim, assim. Tá bom? Tá bom assim? Tá? Respira. O quê? Calma, vem. Levanta. O que você tá fazendo no meu quarto? Não, o que o senhor tá fazendo no meu quarto? A pergunta é essa. Anda, me diz. Ah, eu... O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Como? O quê? Não. Não se lembra do que aconteceu aqui nessa cama? O que... Foi o que aconteceu. Bom, o que aconteceu... Ana, fala. O que aconteceu? Seu Fernando... Pode dizer. É verdade que o senhor não lembra do que aconteceu. O que aconteceu, Ana? Você e eu... O quê? Você disse isso pro meu pai? Mas eu acho que exagerei um pouquinho, né? De leve, né? Ele merece. Eu tô até imaginando a cara do meu pai. Ele não conseguia falar nada, menina. Ele ficou assim. Como? Mas o quê? Entre nós dois? E o que que ele disse? Ficou todo chateado porque não conseguia se lembrar de nada. Imagina só a cara dele. Oi? E cadê a Alicia? Por que ainda não desceu? Ai, é que a Alicia não quer tomar café. Ela disse que tá gorda. Como assim, gorda? Peraí. De onde ela tirou isso? Vai saber, né? Mas também você já viu como são as coisas hoje em dia, né? Tem padrões de beleza que são impossíveis de cumprir. Ah, é. Olha só quem fala. É, como assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, meu coração. Bom dia. Bom dia. Bom dia, papai. Filha, como você está? Tô bem. Olha, ontem eu fiz a prova da universidade. Ah, que bom. É. Por que você não me avisou quando chegou ontem à noite? É, eu fui te avisar, mas você não estava no seu quarto. Eu acho que você deve ter dormido em outro lugar. Depois nos falamos, viu? Crianças. Alex, Guile. Ontem nós fomos à escola de vocês. Que bom. E temos que conversar seriamente. Seu chá, senhor. É melhor dar um café, Manoela. Obrigado. É, com licença, com licença. Eu vou ali falar com a Alicia. Espera, filha. Filha. Espera, me conta. A Ana te contou? Ela me contou tudo, papai. Tudo? Tudo. Mas como tudo? E por que eu não me lembro de nada? Ela me contou tudo. Dejame robar teu coração.